O Gério não pega mais na câmera O Gério não pega mais no meu chat O Gério não vai xingar meu moderador no meu chat Eu quero que se foda Se você pegar eu vou fechar essa porra toda Entendeu? Por que? Não existe ele xingar rapaziada que está acompanhando aqui Nem o moderador que a galera está lá em casa Quero que ele se foda Ele faz um monte de merda e ninguém está xingando ele não Fico puto Amisado Estava lá fora eu vi os clipes Boa, boa E outra, se Cabrinho quer fazer beijotapa deixa o cara mano Qual o problema? É isso mesmo, não vem com o de papo não Vai, some, some Ele está doidão? Está doidão? Está doidão? Está doidão? Está doidão? Está emocionado? 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 Mexe com o meu trabalho não Climatesa entre os bloders, caralho Se eu tivesse ido mal Era outro, mas eu tô muito contento Caralho, ele é muito bonito O contexto é pica Esse cara que tá dominando o algoritmo O contexto é pica